A ESPADA A ESPADA é feita uma pena que escreve com dor de sangue o instinto e a loucura refletindo no mental os motivos e a bravura sob a sombra das bandeiras pensando a estranha fronteira que há entre o bem e o mal a voz da ESPADA é silente mas põe a gritos de dor nos passos de cada gente que agravou e sofrou o gosto do sangue quente no golpe arrebatador espada eterna semente nas chagas do desamor o fio que corta não treme mas faz a carne tremer o olhar o Brasil da ESPADA assiste a vida escolher meus olhos meu neblina perdidos nos temporais Deus do céu quanta chacina é feita em nome da paz personagem maior dos entreveiros imbatível senhora das guerrilhas que pintou pelo verde das costilhas o vermelho batiz do desespero a ESPADA não somos a tantas mortes é fria é impassível feita as feras e o argumento final que pelas eras impôs que a lei suprema é a do mais forte o mal não vem só da ESPADA mas de outras armas também alguém com a faca afiada na jugalar de outro alguém revoluções patriotadas a fúria a carga o tropéu e a fumaça acinzentada fechando as portas do céu talvez